Olá meus queridos Youtubers Pirelli ou não Pirelli? He-pads ou não he-pads? Essa é a questão Quando você faz drag queen Você acha que é necessário He-pads, o tal do Pirelli? Bom, pra mim O meu personagem, sim, precisa Porque ele é totalmente baseado nos anos 50, 60, então É muita curva. E também é claro Como vocês estão vendo aqui, eu não estou usando Nenhum he-pads, nenhum Pirelli Então eu sou o quadrado, porque eu sou Um menino? Eu sou um rapaz? Eu sou um Homem? Sim, eu sou Um homem. Eu sou uma drag queen Uma drag queen, normalmente, é um Homem vestido de mulher. Bom, se você Não sabia, ficou sabendo agora. Como vocês estão Vendo, eu não estou usando nada aqui Com esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a Diferença que faz Pra mim, usar o he-pads Eu vou usar dois he-pads Feito por uma companhia chamada Planet Pepper Tudo sobre eles Vai ser colocado aqui embaixo Na caixinha de informações Vai lá, dá uma olhadinha Dá uma conferida, se gostarem, compre os produtos Porque eu estou usando eles há muito tempo E eles são maravilhosos Eu não posso viver sem Então vamos lá! O primeiro é o Astro Boot 3 polegadas, que é mais ou menos 7.62 cm Ele vem incorporado nesses shorts E ele dá muito quadril Ele quebra a cintura Forma uma cintura bem fina E ele vai até a coxa Ele tem um formato assim Mais tradicional de um he-pads De um pirelli, que é aquele formato da África E ele dá muita bunda Como vocês podem ver Como eu disse antes Um he-pads, ele realmente Dá as formas de mulher que você precisa Como vocês podem ver nessas imagens O segundo é o Astro Boot Mini Que tem mais ou menos 5.8 cm Ele tem um formato diferente Ele não tem a mesma forma tradicional de um he-pads Que é a forma da África Ele não desce até a coxa Mas o que ele faz é acentuar a cintura Ele forma a cintura Ele forma muita bunda E ele é perfeito para vestido longo E ele é como o outro Ele vem incorporado num shorts Esse shorts pode ser de duas cores Escura e cor de pele Então é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar um joinha De compartilhar o vídeo De deixar um comentário Se tiver alguma dúvida E de se inscrever no meu canal Porque fazendo essas coisinhas Vocês me ajudam muito Agora muito obrigado pelo carinho Vocês fiquem firme E a gente se vê logo logo Beijo Tchau 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 Tchau